E aí meus amigos, tamo aqui pra uma pescaria ali galera, pescaria de traíra de piaba na vara de mão e na mulinete, beleza? Olha aí, tamo aqui na estrada aqui, daqui a pouquinho a gente chega lá e eu mostro pra vocês aí, beleza? Acompanha aí galera, se inscreva, deixe seu like, curte, compartilha, é isso aí, tamo junto. A cabeceirinha dela aqui pra ver se pega uns piaba, esquecemos a isca lá em casa galera, veja só, os caras pra pescar não trazem a isca, você vê, entende? O parceiro tá ali, com a varinha ali pegando as piabinhas, com a mão minhoca aqui na faca e com essa minhoca a gente vai fazer a farra. Acompanha o vídeo aí galera. Olha aí, o parceiro. Olha aí, o parceiro aqui. Olha aí, o parceiro aqui. Olha aí, olha aí, vou pegar aquelas traíras pra vocês, ligar o teu canal, ativou a minha aplicação lá pra quando chegar a vida, vocês, vou pegar o meu telefone de vocês aí. Vou pegar o meu parceiro aqui pra nós lá, vou pegar o meu parceiro aqui pra nós. O parceiro aqui é bom, é só jogar e puxar. O parceiro já entrou aqui, eu vou pegar o meu parceiro aqui, eu vou pegar o meu parceiro aqui, eu vou pegar o meu parceiro. Essa é boa, viu? Olha o tamanho desse lambari, galera. Olha o tamanho do lambari aí. Acho que até ali com o lambarizão aí, ó. Grande. O lambari. Olha aí, ó. O lambari saindo aí. Deve que tá achado no meu parceiro. Olha aí, tá correndo ali. E aí, galera, trairinha, parceiro pegou ali, pá. Não deu pra filmar uma ferrada aqui. E aí, galera, tá animado aqui. Tá animado. Isso aí, ó. Não dá pra vocês ver, dá pra vocês ver a linha ali, né? Não coloquei boia, galera. Não tem um Google Pro. Se algum parceiro quiser me dar aí, eu... Eu aceito. Peguei, galera, peguei. Peguei. Não dá pra filmar aqui desse jeito não, viu, galera? Deixa eu filmar aí. Não tem um Google Pro aqui. Deixa eu filmar. E aí, galera, filmar. Posso arrasar na traíra lá, ó. Deixa ele engolpar o moço, ó. Isso aí, trairinha até boa. Galerinha, no final eu vou só mostrar pra vocês as ferradas. Porque não tem como, galera. Filmar assim, não. Eu vou ver se, com a ajuda de Deus, eu consigo comprar uma GoPro. Se inscreva aí, deixa o seu like pra tá fortalecendo, pra tá ajudando a gente a comprar aí, galera, beleza? Só tá quente ainda. Tá quente ainda. Vem, galera. Outro traíra, ó. Não tem como, galera. Filmar porque eu tô com o celular na mão. Não tem tripé, não tem nada. Mas no final eu mostro o resultado aí. Barragem bonita aí, ó. Só ouro. No final eu vou mostrar a quantidade de traíra aí pra vocês aí. Galerinha, ó. Temporal de chuva que vem aí, galera, ó. Só pra cá tá azul. Mas pra cá é um temporal de chuva grande aqui, ó. Mostra pra vocês aqui, ó. Olha aí. Os parceiros ainda tá ali na pescaria ali ainda. Olha aí. O varalzão de traíra aí, ó. Cheio de traíra, galera. Cheio de traíra. Cheio, 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 cheio de traíra. Você tá doido. Aqui vai dar um frito que eu vou falar, viu. É isso aí, galerinha. Se inscreva. Deixe seu like. Pede seu salve aí pro próximo vídeo. A gente tá mandando salve. Se você quiser que mande salve. Fala de onde é que você tá assistindo esse vídeo aí, galera. Belezinha? Se inscreva. Deixe seu like, galerinha. Pra tá fortalecendo. Valeu. Fica com Deus. Até a próxima. Fica com Deus.